Quanto a mel ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, um remunerador me perguntar, que feridas são estas nas suas mãos? Que feridas são estas nas suas mãos? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus? Que feridas são estas nas suas mãos? Que feridas são estas nos teus? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanto a dor calcei ao meu Jesus, sofrimento ao mar pular na cruz. Nesta história e deste amor sem par, não me cansarei de perguntar, Que feridas são estas nas suas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus? Que feridas são estas nas suas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim.